Aquele tempo que eu não tentava, eu diria que seria mais para pensar a questão de inovação junto com a parte de humanidade, de respeito, de confiança, a questão da árvore que recomenda a vida. O especial é a gente poder ter, nos primeiros meses de trabalho, o contato com o fundador da empresa, ele faz questão, daqui a pouco o momento ele mais gosta de estar com a gente. Opa! O nosso lado é subjetivo, Pedro. Aê! Ate, tem esse simbolismo que o Mônaco falou para a gente conectar e que às vezes a gente está em uma empresa e a gente só tem a parte de OKR, a gente tem que entregar. Inegociável o resultado. Mas o como a gente faz isso, faz toda a diferença. E por que que conecta tanto a arte? Porque lembra de vocês quando era pequeno, por isso que tem todo mundo aqui que já fez arte. Você pode não lembrar, mas você já fez arte, você já mexeu no motivo. Então tem essa coisa da memória afetiva. Felizes, se arrisque, converse, não tem certo e errado, por isso que a arte, a gente fala assim, a minha arte é feia, boda-se. Ele é o critério externo, o belo é teu, a beleza é teu critério, aquele é teu. E às vezes a gente fica, ai, eu não sei, ai, eu não sei desenhar. A ser criança, eu adoro, olha, você faz assim, olha. Carinha meio, meio diferente. Gente, entendeu? Quer fazer uma arte? Não, não vou, não vou. Criança não confia, criança não tá sempre alegre. Então a gente tem que voltar a ser criança. E a arte é um vínculo pra essa memória afetiva de ser criança. Mas isso que a gente vai fazer, o relacionamento, o carinho, isso é exercitar toda a nossa humanidade. E a vida pessoal é muito curta pra gente ficar só aqui. A gente tem que entregar aqui, mas o como, a jornada, a conexão, faz toda a diferença pra se sentir aquele fluir espiritual simbolizado na arte. Pô, fui poético hoje. Você viu? Eu acho que eu tô buscando cada vez mais um lugar que eu me identifique com o propósito, com os valores, com as pessoas e que eu acredite que eu possa ser feliz. E aí eu falei, Gris, na CareSale, é uma empresa muito diferente das minhas 20 anos de trajetória profissional. Acho que vocês, quem aqui nos três primeiros meses de empresa de onde já passou na vida, vai ter a oportunidade de desenhar um quadro junto com o fundador. CareSale é uma empresa que tem muito impacto no ecossistema brasileiro como um todo. Vamos falar em estar com pessoas novas e também contribuem com seu conhecimento. que a gente tiver a chance de vir pra CareSale e ser ouvido por muita gente e poder contribuir pra empresa de alguma maneira. E a gente quer que vocês, chegando, terem essa 20 por nós da forma mais carinhosa possível. Eu aprendi a palavra acolhimento na CareSale. Eu não conhecia essa palavra, sinceramente. E aqui eu senti ela desde o primeiro dia. Eu lembro que na minha acolhida, como eu fiz, eu cheguei com cargo meio executivo já. Eu lembro que eu fiz vários processos de acolhimento. E eu lembro que no primeiro dia de CareSale, eu tava à vontade pra contar as minhas maiores vulnerabilidades num grupo de 200 líderes. Eu tava sendo julgado de alguma maneira por eles, tava ali me conhecendo, e eu tava contando todos os meus defeitos, todos os meus problemas, no meu primeiro ou segundo dia. E eu não planejei fazer isso. Simplesmente aconteceu. E eu não sei exatamente o porquê. Então eu reconheço e gostaria de pedir pra vocês pra que vocês sejam vocês mesmos, que sejam uma ganhada feliz, que vocês possam trazer todo o conhecimento que se adquiriram ao longo da vida de vocês pra dentro da empresa. Espero que o cliente tenha a capacidade de ouvir vocês e de acolher vocês do jeito que eu fui acolhido. E é uma empresa que cuida e gosta muito de pessoas e que quer ser muito conectada com as pessoas. Não é à toa que a gente tá aqui hoje, não é à toa que a gente quer demonstrar um pouquinho desse carinho pra vocês. Eles falam de 80% faz dois anos. lá no Japão, escrita é arte, né? Escrita é arte! Olha que linda! Tá um pincel. Oi, meninas. Eu já estou aqui. Chegou a galera boa, hein? Peguei de boa, agora foi louco, né? E eu falei com um rapaz do meu lado meio nervoso, que o Boa arremeteu, falei assim, Ah, tinha uma música que me acalma, me choupou. E era esse vídeo. Eu não acredito que você ia ser. Sim, mas eu tô... Sincronicidade, olha! Gente, ó, o tecladinho aqui, ó. O que eu julgo aí, que são bem legais, que torna a clínia bem diferenciada. Claro, inovação, não tem como deixar de retratar isso, porque a gente é uma empresa que trabalha em tecnologia e tá totalmente ligado com a inovação. Mas, além disso, a questão de humanidade, que é uma coisa que a Clear traz e ela realmente não é só algo que se fala, mas eu vejo que é algo que se aplica, que se traz pra prática. Então, eu trouxe aqui um pouco da parte de humanidade, representando aqui a vida na árvore aqui dentro da lâmpada, certo? E também eu coloquei aqui um componente, tá pequenininho, não sei se você consegue ver, mas é como se fosse um pai empurrando o filho aqui no balancinho aqui, ó, perto da árvore. Então, representando também a questão do valor de família mesmo, de querer que as pessoas tenham uma vida além do trabalho. Ideia e execução, dá pra perceber que a execução não cumpriu muito bem a ideia, né? Isso, tá bom. Mas, apesar de ter sido criado com um pai que sempre falou pra mim que a liberdade é uma eterna vigilância, eu fui na linha do profissional é uma pessoa. O Cafu falou aqui, se isso vai durar 16 anos, 16 meses, a gente nunca sabe, planos de Deus. Mas, esses poucos meses que eu estou aqui dentro, eu posso falar que eu quero sim ter meus 16, meus 160 anos aqui dentro, porque é uma empresa que me valoriza muito como pessoa e eu tô completamente feliz por estar aqui. O que eu ouvi aqui na Clear é essa questão da confiança, que você tem mais liberdade, só que ao mesmo tempo com responsabilidade, né? Onde a gente precisa entregar resultados. E por que eu escrevi em japonês? No Japão, existe um caminho que eles chamam Shodô, que é algo que, inclusive, samurais faziam na época da guerra, né? Pra se acalmarem. E que, embora sejam simples letras, a caligrafia da pessoa, a forma que ela escreve, ela representa traços da personalidade dela. Então, inclusive, existem muitas exposições das mesmas letras, mas que representam sentimentos diferentes. Ir pra Clear, né, fazer parte desse time, aconteceu de forma espiritual, muito no momento mais adequado. Então, eu trago aqui pessoas, né, o valor profissional é uma pessoa, porque nesses meus 20 anos de contribuição profissional, hoje eu me sinto uma pessoa, embora eu tenha ficado 16 anos numa empresa, mas onde eu precisava focar muito no resultado, e deixei, vi meus filhos crescerem da janela, não consegui viajar o quanto eu queria, e hoje, nesses três meses, vai ser um pouco menos de três meses de Clear, eu me sinto no centro da minha vida, então, hoje eu me sinto uma profissional e uma pessoa, consigo acompanhar minha família, meu filho, meus filhos e meu marido, viajo, consigo tempo pra viajar, estou me sentindo mais inspirada pra trazer novas ideias, pra contribuir mais com o processo, e a minha paixão, que é os números, eu consigo praticar também. Eu escolhi o valor profissional de uma pessoa, porque eu acho que é o que eu escrevi aqui, pessoas acolhem pessoas, e acho que é isso que eu tenho sentido muito, desde que eu entrei aqui, acho que todo mundo que está compartilhando um pouquinho, também tem sentido esse acolhimento, de fato, mas todo mundo se acolhendo, de fato, tendo esse olhar pras pessoas. Eu sou muito apaixonada pela arte, porque ela traz muita sensibilidade nos nossos dias a dias, então, esse ritual aqui, pra mim, é bem importante e muito emocionante. A gente teve também uma arte pra fazer com os familiares, e meu pai fez, e ele ficou muito emocionado aquele dia, e ele nunca esquece desse momento, assim, então, toda vez que eu falo sobre trabalho, ele acha que eu só faço arte. Mas, a gente precisa fazer algumas coisas que nos remetem a nós mesmos. Quando a gente está na arte, a gente entra em nós, a gente acaba acessando um lado vulnerável e sensível, e trazendo mais emoção. E a vida não é só o racional, também tem o emocional, e isso é legal equilibrar, né? Essa é a minha arte, e pode parecer que o que eu queria passar aqui é a inovação. Principalmente porque, no mundo, você não pode fazer três círculos, com dois em cima de um, sem remeter a Mickey, a Walt Disney. Ah! Não tem como, eu acho que é a marca mais fácil de reconhecer, que qualquer criança reconhece, que qualquer adulto reconhece. E, vou contar uma história, por que que isso aqui, pra mim, representa cliente no centro, não inovação. Eu sou de New Ventures, eu tô na Esquadra de Cloud Pix, e eu passei, há alguns anos atrás, por uma situação, ainda não tinha descoberto o meu autismo, eu fui diagnosticado faz pouco tempo, mas eu passei por uma situação que eu era noivo, de um relacionamento de cinco anos, e o relacionamento não deu certo, a nevada não deu certo, acabou se terminando, eu entrei numa depressão que durou três anos. Depois desses três anos, eu decidi ir pra Disney, eu decidi viajar, eu decidi... Eu nunca tinha viajado na vida, tirei o vício, tirei o passaporte americano, e fui pra Disney, fui pra Orlando, e passei uma semana sozinho nos Estados Unidos, passando por um tratamento de depressão, passando por um tratamento de ansiedade, e voltei transformado. Eu voltei sentindo que aquele lugar, realmente é o lugar mais feliz do mundo, é o lugar mais mágico do mundo, não sei quem já teve oportunidade, eu recomendo a qualquer pessoa, tanto que, eu faço uma brincadeira que, na frente do castelo da Cinderella, na frente do castelo da Disney, quando tá tendo um show de fogos, que passa aquela estrela da Disney, eu sempre ouvi falar que a gente fazia um desejo. E aí, naquela primeira vez que eu fui, eu fiz o desejo de voltar lá com alguém que eu amava. No ano seguinte, isso foi 2018, no ano seguinte, 2019, eu voltei com a minha irmã, que passou também por um momento de depressão, porque ela não tava conseguindo engravidar. Eu tenho a minha irmã mais velha, ela tava passando por 3 anos, não conseguindo engravidar, voltei com ela, voltei como meio que o guia dela, por mais de duas semanas lá, fui intérprete, tradutor da minha irmã lá, e durante o show de fogos com ela, eu fiz um desejo, não pra mim, mas pra ela, pra que ela conseguisse ter um filho. E quando a gente voltou, um mês depois, o Brasil ainda ajudou, da minha primeira sobrinha. Hoje ela tem dois filhos, tenho dois sobrinhos, e ainda assim eu tava passando por depressão, ainda assim eu tava passando por depressão, me sentia muito sozinho, e um tempo depois eu comecei a namorar, me casei, hoje eu sou casado, já fazem dois anos, e a lua de mel, eu conheci minha esposa ainda ali. Uhul! Comecei minha esposa a ir pra lá, porque ela cresceu numa família complicada, que não teve acesso a muitas coisas, então, eu falo que eu sou uma criança Disney, eu conheci com os VHS Disney, com os filmes da Disney, tem o meu filme favorito da Disney, do Hercules, tatuado, então, mas ela nunca teve acesso a isso, então ela nunca foi muito de gostar de Disney, de gostar de desenhos, e aí eu convenci ela, passando vários vídeos no YouTube de Hot Lags, lá de verano, e aí ela foi comigo, e um dos momentos na frente do castelo, que eu vi os olhos dela brilharem, eu vi os olhos dela se iluminarem, eu falo pra ela que ali eu vi a alma dela nascer, ali na Disney a alma dela nasceu, e por que que eu acho que isso é tão importante? Você se sente muito acolhido lá dentro, você se sente parte especial, você não vê um funcionário triste, carrancudo, todos te atendem com sorriso, todos te atendem com alegria de estar lá, com felicidade de estar lá, então, pra mim, isso de ter o cliente no centro é isso, eu não trabalho na Disney, mas por que que eu não posso tentar fazer da empresa onde eu tô, uma Disney? Eu venho de sete anos de Itaú no Uniban, então, é totalmente diferente, o estilo do Itaú pro estilo de cá, então eu acho que pensar com o cliente no centro é isso, é a gente fazer com que o cliente se sinta bem, e tenha vontade, vontade de voltar pra gente, vontade de voltar a fazer negócios com a gente, e aí, o meu papel no desenvolvimento de sistemas é tentar trazer essa melhor experiência, e é por isso. Uhul!